O chogo é que eu estou vendo, eu estou vendo o bagão não. Vou ver se o chogo não, eu acho que o que é que é. Eu não vou ver se o chogo não. É isso que eu posso colonger, só? É isso que eu posso colonger, só? É isso que eu posso colonger? Sim. Obrigado. 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 Aqui? Vou chamar de perna do meu... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah 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 A Ah 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 Ah